Olá, muito bom dia para você, eu sou Mariana Rocha, hoje é 6 de novembro de 2019 e nós é claro, já estamos ao vivo aqui pela sua TV em Tempo, SBT Amazonas, para trazer muita informação para você. Eu começo com os destaques de hoje, ontem foi um momento de insegurança e desespero lá na zona norte de Manaus, um assaltante fez uma família refém no Cidade de Deus, aqui na capital, e olha, disse que praticou o crime porque estava desempregado. A gente vai mostrar também o ônibus à Justiça Itinerante, que presta serviços lá no pátio da Delegacia da Mulher, no Parque 10, zona sul, zona centro-sul da capital. Tem alerta para o HPV nos homens, viu? O Ministério da Saúde aponta que apenas um em cada cinco meninos entre 11 e 14 anos já tomou as duas doses da vacina contra essa doença. E tem muito mais informação para você hoje também, nesta quarta-feira, cirurgias de reconstrução mamária beneficiaram já mais de 30 mulheres na Fundação Secó só este ano. Isso e muito mais você vê agora no 6 Horas Notícias, que já está no ar. Ontem, o Amazonas e o Brasil todo acompanhou o assalto ocorrido aqui na capital, Manaus, com seis reféns. Entre elas, uma criança de colo. A TV em Tempo e o SBT estiveram aí ao longo da nossa programação acompanhando de perto toda a negociação da polícia, a liberação dos reféns, também a prisão do assaltante, né? Um deles, já que o outro conseguiu fugir, permanece foragido. Você vê imagens agora. Nós ouvimos o depoimento comovente de uma mãe que deixou de fazer uma prova na universidade para ir a uma delegacia de polícia por causa do filho que disse que roubou porque estava desempregado. Daqui a pouco, nós teremos a matéria completa sobre tudo o que aconteceu na manhã de ontem, aqui na cidade de Manaus, na zona norte da nossa capital, né? O apelo desesperado dessa mãe, o desespero da família, né? Que foi manchete no Brasil inteiro, aí esse assalto, a negociação da ROCAM, né? O major da polícia militar que participou dessa negociação vai estar conosco hoje ao vivo aqui no 6 Horas Notícias. Foram, de fato, momentos de terror, né? De tensão e a gente entrou também no SBT, né? Falando aí sobre os detalhes desse crime, desse assalto que fez seis pessoas de uma mesma família refém. Daqui a pouco, a gente traz os detalhes para você aqui no 6 Horas Notícias. E um ex-presidiário foi perseguido e morto a tiros no Monte das Oliveiras, bairro também da zona norte da capital. A vítima, que era ex-presidiária, como eu disse, ainda colidiu a motocicleta em que estava, em um veículo estacionado. Uma cena que se repete. Em menos de um mês, esta é a segunda vez que nossa equipe de reportagem se depara com um pai abraçando o corpo do filho assassinado. O crime dessa vez foi na rua Achuarana, no Monte das Oliveiras, região norte de Manaus. A vítima estava sendo perseguida por uma dupla não identificada que estava em uma motocicleta. Ao chegar nesse ponto, da rua Achuarana, o homem perdeu o controle do veículo e colidiu com a traseira deste carro que estava estacionado. Em seguida, os assassinos efetuaram os disparos. Os tiros atingiram cabeça, braço e costas. Marinildo Verás de Moura Jr. tinha apenas 20 anos e já respondeu processo na justiça por roubo. Familiares não quiseram comentar o caso, nem com a polícia. Eles não querem falar nada. Lei do silêncio aqui. Ninguém fala nada, ninguém sabe de nada. A traseira do veículo atingido ficou destruída. Em igual situação, estava a motocicleta usada pela vítima. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar a motivação e a autoria do assassinato. A operação Lava Jato. O senador Eduardo Braga foi intimado a prestar depoimento na capital federal. Quem traz os detalhes de lá é a repórter Larice Neves, na tela dos 6 horas. Larice. A oitiva foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que também é relator da operação Lava Jato. O senador Eduardo Braga deveria ter ido à sede da Polícia Federal aqui em Brasília nesta terça-feira. O depoimento estava marcado para as 10 horas da manhã, só que ele não apareceu. No mesmo horário, o político se reuniu com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. A defesa de Braga diz que pediu para que esse depoimento seja feito numa outra data e informou que nenhum mandado de busca e apreensão foi cumprido em endereços ligados ao político. A operação se refere a um inquérito instalado em maio do ano passado que apura repasses de 40 milhões de reais a políticos do MDB na campanha de 2014. Nesta terça-feira, Braga conversou com a imprensa. Eu recebi um agendamento de oitiva e, como sempre, sempre presto aos esclarecimentos, apoio toda e qualquer investigação. Agora, o que não é justo é fake news dizer que imóveis meus, o gabinete ou minha residência tenha sofrido busca e apreensão. Está aí as informações de Brasília, da repórter Larice Neves, sobre investigações da Operação Lava Jato. Ontem, aqui no 6 Horas Notícias, nós falamos ao vivo sobre a semana de conciliação, né, para desafogar processos no Tribunal de Justiça. Um ônibus da Justiça do Amazonas presta serviços lá no pátio da Delegacia da Mulher, que fica no Parque 10. Vamos ver. Kelson trabalha em um condomínio residencial e está com problemas jurídicos com os patrões. O auxiliar de serviços gerais descobriu um jeito prático e fácil de resolver a pendência, sem necessariamente passar por toda uma burocracia do processo judicial. Eu fiquei feliz, né, por causa que eu perdo meu trabalho e tenho menos tempo para... Bem mais fácil. Bem mais fácil. Mas que alternativa é essa? Calma que eu vou explicar para você. A vantagem da Justiça itinerante é que ela está em todos os lugares na hora que é preciso. A única coisa que é necessário mesmo são os documentos e que as duas partes procurem os conciliadores e aí entrem para resolver o problema. É muito simples. É só entregar a documentação aqui na recepção que depois a audiência é marcada e a conciliação começa. O procedimento é tão rápido e tão simples que a maioria dos casos é resolvida na hora. Democratizar o acesso à Justiça, de desburocratizar e de aproximar o jurisdicionado do judiciário. O ônibus da Justiça itinerante ficará ao longo de toda a semana no pátio da delegacia especializada em crimes contra a mulher. O casamento entre polícia e judiciário tem rendido bons frutos. O casal, quando chega na nossa delegacia, nós avisamos eles que a Justiça está aqui para que eles possam resolver esses problemas civis e familiares de uma maneira melhor, que diminua e acabe de vez com a violência doméstica entre aquele casal. O atendimento ao público acontece das oito da manhã às duas horas da tarde e é totalmente gratuito. Os estudantes que têm contratos com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, firmados até o segundo semestre de 2017, presta atenção, tem até o dia 30 de novembro para renovarem aí o financiamento. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Luiz Rodrigues. Luiz? Exatamente. Estudantes do ensino superior que possuem cadastro no FIES teriam até o dia 31 de outubro para fazer aí qualquer alteração, mudanças ou até editamento feito pela faculdade. Só que essa data foi prorrogada até o dia 30 de novembro. Então, atenção você que é estudante do nível superior. Você pode fazer qualquer alteração, qualquer mudança e até mesmo editamento até o dia 30 de novembro. E a partir dessa data aí, você não conseguirá realizar mais nenhuma alteração no seu cadastro do FIES. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Luiz Rodrigues, pelas suas informações. O prefeito de Coari, Adair Pinheiro Filho, voltou aí a ser alvo de investigação do Ministério Público do Amazonas. Dessa vez, ele é suspeito da prática de nepotismo. Sobre este assunto, nós vamos falar ao vivo com a repórter Chey Evna Nascimento na sua primeira participação de hoje. Muito bom dia, Chey. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que assiste ao 6 Horas Notícias. Exatamente, Mariana. O prefeito Adair Pinheiro Filho está sendo investigado pelo Ministério Público por prática de nepotismo e contratação de um médico que é irmão do secretário de administração do município por conta que ele pagou em junho e julho mais de R$ 80 mil para esse médico e é um salário maior que o teto institucional aqui do estado do Amazonas. O Ministério Público instaurou os dois inquéritos pela apuração de proibição de nepotismo e o pagamento de remuneração acima do teto institucional. O médico Bruno, que é irmão do secretário de administração Marcos Antônio Castilho, também está sendo alvo de investigação para ver como foi toda essa contratação e por que ele recebeu esses R$ 80 mil só esse ano. Mariana, volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Chey, pelas suas informações ao vivo. Daqui a pouco a gente volta também com ela com novas informações. A Prefeitura de Manaus entregou um reservatório de água que vai beneficiar mais de 150 mil moradores lá nas zonas norte e leste da nossa capital. O novo reservatório foi instalado no bairro Cidade de Deus. É o quarto do conjunto de cinco que foram entregues só este ano em Manaus. O importante é nós não deixarmos nunca mais faltar água em Manaus, não vejo esse perigo. No bairro já existe esse reservatório com capacidade para 5 mil litros de água, mas agora as famílias que moram nessa região ganharão reforço no abastecimento. O novo reservatório tem capacidade para 3 mil litros de água, o que vai beneficiar ainda mais os moradores que vivem na zona leste e zona norte da capital. Atualmente a cidade possui 185 reservatórios. Segundo as águas de Manaus, além de ampliar a reserva de água tratada, vai ajudar a reduzir as oscilações. Tem uma logística de fornecimento e abastecimento complicada, são vários bombeamentos, então reforçar o volume reservado é muito importante para garantir a regularidade do abastecimento. Durante a coletiva, o prefeito de Manaus aproveitou para anunciar o empréstimo oferecido pelo embaixador da França para ser investido no setor de cultura. Você já acordou ou ainda está com aquela preguicinha, mas já está ligadinho com a gente? Manda por foto para mim que eu quero te conhecer, saber quem é que está do outro lado da telinha tomando esse café gostoso na quarta-feira. tanto nos bairros da capital quanto nos municípios do interior. Me diz para mim qual é o seu nome, de que bairro você está assistindo a gente, de que município do interior do Amazonas. Você está ligadinho no 6 Horas Notícias, que a partir do próximo bloco a gente já vai mostrar aí as fotos dos nossos telespectadores, combinado? E você vai ver a seguir, Ministério da Saúde aponta que apenas um em cada cinco meninos entre 11 e 14 anos já tomou as duas doses da vacina contra o HPV. Agora são 6h12, a gente volta já.